Beleza pessoal, aqui quem fala é o Riquinho Games com mais um vídeo E dessa vez estou trazendo para o canal com edição inédita Para o canal, que eu já falei de novo, que eu estou gaguejando Poxa, é o Happy Wheels E nós vamos agora clicar no Play Game Play Demo, quer dizer E vamos lá São os personagens, os seguintes personagens E eu botei o nome deles O Coroa O Louco O Retarda O Pai Retarda E o Seu Filho Doido A Gorda Diabética E eu vou colocar no Coroa Bem pessoal Uhul, Coroa doidão Bem pessoal, o objetivo desse jogo é que você tem que chegar na reta final Que tem lá, isso é tipo uma corrida, só que você não tem participantes Ou seja, você não tem adversário Então você tem que ir só Mas também não tentar se quebrar no meio do caminho E neste jogo que eu estou jogando Será muito difícil Porque eu não sei jogar este jogo Confesso a vocês Que eu vou jogar ele mesmo Só para rir Rir para caramba E É um jogo assim que Digamos que é muito ruim É muito sim É muito sim doido Jogo satânico Porque eu As pessoas morrem Quebra a cabeça E olha o Coroa Não Coroa, não Coroa Ô meu Deus Olha aí ó O cara quebrou as pernas Ficou na beijada Ficou na beijada E Coroa que dá coisa pessoal Desculpa pelo riso escroto É que esse Esse jogo já fez eu rir demais Ontem eu estava jogando ele Se eu não soubesse tanto que eu ri Não sei se eu vou rir Igual ontem Mas É muito coisa E eu vou botar no menu Porque eu vou escolher outro personagem Porque repetindo Eu não vou jogar Vou me divertir E eu vou botar agora O louco Este jogo Ele trava um pouco Se aí estiver travando Eu não sei se vai estar travando o vídeo Não se preocupe Não coloque culpa no meu editor pessoal Meu Deus Caraca meu Olha o jeito que o cara ficou gente Não Vou repetir Vou repetir Bora embora Eu quero chegar com esse cara Inteiro Mas não vou conseguir deste jeito Vamos pô Eu não queria estar na pele desses caras O cara está segurando Não tem mais perna gente Não tem mais perna gente Nem braço Não Bora continuar Sobre verbo Você consegue Consegui É gente Estou me divertindo Estou me divertindo O menino se lascou O menino se lascou E o pai ficou vivo O cara está se trouxendo O cara está se trouxendo de dor Beleza É uma dinamite Olha os ossos do menino Que jogo é esse Caralho É uma dinamite 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 Oi O que está acontecendo Meu Deus A bicicleta está andando Pessoal Caramba O menino vai morrer Não vai bater na dinamite Não filho Sai daí Não criatura Meu Deus O menino O menino voou longe De novo E o pai retardo Não está nem aí Vem cá Falou um negócio Caraca Sinista Bem pessoal Vou tentar ir agora mesmo Tentar mesmo E me Conseguir Ganho Ganhar Chegar Chegar mesmo na reta Lá Que é o objetivo Eu não vou conseguir Porque eu não sei jogar esse jogo Estou muito divertindo Para caramba Esse jogo Dá graça de mar Está doido Meu Gente Demais O menino parece que tem os ossos moles O menino parece que tem os ossos moles O menino não come feijão não Tem que comer feijão Feijão com Feijão com ovo Beleza Beleza Olha pronto A criatura ficou Não Não quer saber nem que vai acontecer de um rincos E o pai retardar E o pai retardar vai embora Deixando seu filho Para lá Este que é um pai Oh O pneu empinou Gente Caraca O pneu empinou E o E o Não Não Sem morrer Sem morrer Sem morrer Por favor De cabeça não Oh My God My Friends My Friends Love Channel Call Meu Deus Como Ferendi Tu é louco Meu Que jogo é esse Deixando A criatura De mão Ai Meu Sempre é um menino Que se foda Por favor Vixe Foi os dois Bem galerinha Eu Estou vendo aqui Que este jogo Não é pra mim Não sei jogar E Com licença aqui Que eu vou ver um negócio aqui Não é pra mim E eu vou ficando por aqui Com este vídeo Porque eu só vou dar Um puno mortal Com o doido Com o coroa Porque assim o coroa Morre em King Games Oi Caraca meu Caraca Com a cabeça doido Pois vou ficando por aqui Pessoal E se inscreva no meu canal Deu o fé Que sim Like positivo Ou seja Na joinha Positiva E comentem aí Se eu sou ruim Que eu sou ruim mesmo Do jogo aqui Chamado Happy Wheels E eu rio pra caramba Tu é doido E esse jogo É mais humorista De que satânico Pois é Valeu E que Deus abençoe vocês E se inscreve no meu canal Então E curte minha página Fanpage aí Viu Pessoal Pelo Facebook Vocês que tem Facebook Curtem Que eu vou ficar muito grato E muito feliz Se vocês se inscreverem no meu canal Parabéns Parabéns Pra mim